Então, se a natureza, por si própria, sem a ajuda de Deus, podia fazer um olho do que ela não seria capaz de fazer, a natureza poderia fazer qualquer coisa, poderia fazer tudo. No tempo de Darwin, a própria existência de um órgão de extrema perfeição como o olho foi aceita por muitos como prova de Deus, como prova do designer. De que outra forma todos os complexos órgãos e subestruturas do olho se combinariam tão certinho para tornar a visão tão possível e tão perfeita? Acontece que o olho não é exatamente perfeito no final das contas. Na verdade, o olho contém profundas imperfeições óticas. E estas imperfeições são provas de certo modo da linhagem evolutiva do olho. Os olhos são imperfeitos porque a evolução não cria coisas da forma que um designer ou artista faz. A seleção natural simplesmente favorece mudanças aleatórias, que tornam um organismo mais apto para a sobrevivência. E as imperfeições no design são resultado dos remendos constantes da evolução. Uma destas imperfeições se revelou traumática para a artista Valerie Young. Tínhamos acabado de chegar de uma festa e eu via um monte de luzes piscando dentro do meu olho, especialmente na borda externa do olho direito. E eu pensei, estamos com problemas aqui. E levei um tempo para perceber que aquilo estava vindo de dentro do meu olho. Por sorte, meu marido estava comigo, porque eu não teria sido capaz de dirigir até o hospital. Minha visão estava bastante encoberta. O único meio de descrever é como se fosse uma água viva com um monte de bolinhas que ficava rodando e flutuando na frente dos meus olhos. Valery sofreu uma ruptura retiniana, um problema que não é raro por conta da forma com que o olho humano evoluiu a partir de pequenas áreas sensíveis à luz no tecido cerebral de nossos ancestrais. No embrião humano, os olhos se desenvolvem a partir de protuberâncias no tubo neural do cérebro que se apertam para formar cavidades. A camada superior, a retina que sofreu uma ruptura no olho de Valery Young, contém células que captam a luz. Ela fica em cima de uma segunda camada, mais escura, que forra o fundo do globo. Mas as duas camadas não estão ligadas entre si. E quando a gelatina que preenche o olho se liquefaz ao envelhecermos, pode ocasionar uma ruptura da retina. A gelatina pode se infiltrar no espaço inferior, levando a um descolamento de retina e, em alguns casos, a cegueira. Quando Valery Young chegou, os corpos flutuantes foram uma pista imediata de que ela poderia ter uma ruptura na retina. Nós fizemos um bem-sucedido tratamento a laser no consultório aquele dia para selar a ruptura. É como pôr sacos de areia ao redor de alguma coisa, para que a gelatina vítrea, dessa forma, não entrasse pela abertura, causando assim o descolamento da retina. A ruptura retiniana de Valery Young é apenas um exemplo das imperfeições no design do olho humano. Outra delas ocorre porque as células nervosas e vasos sanguíneos na evolução ficaram na frente da retina, onde interferem na capacidade dela de formar imagens nítidas. É como tentar tirar uma foto através de um vidro embaçado e o próprio nervo óptico evoluiu para se conectar ao cérebro através de um orifício na retina. Então os olhos de todos os vertebrados têm um pequeno ponto cego bem próximo ao meio do campo visual. A evolução começa por aquilo que já existe, remenda aquilo e o modifica, mas nunca pode fazer um grande redesign. Então, mesmo o olho, com toda a sua perfeição óptica, tem indícios do fato de sua origem ter sido um processo cego da seleção natural. Darwin acreditava que aquilo que ele chamou de órgão de extrema complexidade, como o olho poderia evoluir a pequenos passos se tivesse tempo suficiente. Qualquer traço que melhorasse a visão ajudaria na busca de alimento, de um parceiro ou para fugir dos predadores. Logo, é quase certo que a seleção natural favoreceria esses traços. O que Darwin conseguiu pensar foi mostrar que é possível pensar logicamente que é difícil imaginar um conjunto de imagens intermediárias entre o mais simples conjuntinho de células nervosas que captam a luz até um olho que cria imagens complexas, mas, na verdade, essas formas intermediárias existem na natureza. Na Universidade de Lund, na Suécia, o zoologo Dan Erik Nilsson desenvolveu modelos para mostrar como uma mancha ocular primitiva evoluiu em estágios intermediários até se tornar um olho complexo como o do homem em menos de meio milhão de anos. Eu me interesso pela evolução do olho há muito tempo. Em particular, me interesso na questão de quanto tempo levaria para um olho evoluir. Nilsson imaginou uma sequência de estágios pelos quais uma mancha achatada de células fotossensíveis na pele de um animal poderia evoluir para um olho do tipo câmera. Num primeiro passo, a natureza favoreceria qualquer mudança que tornasse o formato achatado mais semelhante ao de uma taça. Assim que é criada a menor depressão no centro, isto significa que as bordas da taça atenuarão a luz de partes do ambiente. E é evidente que todas as células fotossensíveis dessa pequena taça não medirão a luz na mesmíssima direção. Então, esta taça já tem algumas informações pictóricas. Outro modelo demonstra o que um primitivo olho em taça pode fazer. Os crânios luminosos lançam uma imagem em uma tela translúcida que Nilsson instala no fundo da taça para agir como retina. Mas a imagem não tem nada de definida. O olho em taça pouco pode fazer além de detectar movimento. Este tipo de olho pode ser encontrado hoje em dia em plateumintos. Os olhos deles não evoluíram além disso. Mas em seu ambiente é tudo de que precisam. Mas se os animais precisam se mover mais rápido ou evoluir para se tornarem predadores rápidos ou enxergar outros predadores rápidos, então a construção precisa ser aprimorada. E o modo de fazer isto é... estreitar a abertura. Tornando-a menor. Foi o que aconteceu com criaturas como o Náutilo com câmaras. No decorrer de milhares de gerações, a seleção natural favoreceu aqueles com aberturas oculares ligeiramente mais estreitas, que concentravam melhor a luz. E isto funcionou bem, até certo ponto. Já que esta estratégia de criar uma imagem nítida também tem a desvantagem de criar uma imagem muito escura. Ela não é muito popular no reino animal. E há... Há uma solução alternativa que acabou se tornando muito popular no reino animal. A solução que usamos em nossos próprios olhos. Ou seja, colocar uma lente. O modelo de lentes de Nilsson usa duas camadas finas de plástico transparente. Ele injeta água entre elas para que as janelas plásticas fiquem salientes feito uma lente convexa. Isto imita o que a seleção natural deve ter feito no decorrer de centenas de milhares de gerações, favorecendo animais com camadas transparentes e arredondadas nos olhos, que concentravam a luz de forma mais nítida na retina. Então podemos partir gradualmente da ausência total de lentes e continuar a injetar mais água, tornando as lentes cada vez mais salientes e a imagem cada vez mais nítida. Então podemos fazer o caminho todo gradualmente em pequenos passos de um simples olho em forma de taça que mal tem capacidade de determinar a direção da fonte de luz até um olho completo do tipo câmera, do mesmo tipo que temos. E este é exatamente o caminho que a evolução do olho deve ter seguido. A extrema complexidade do olho deixou Darwin suando frio, como relatou a um amigo. Mesmo assim, estava convencido de que um olho poderia ser formado por seleção natural. Posteriormente escreveu que os olhos devem ter evoluído por numerosas gradações de um olho simples e imperfeito até um olho complexo e perfeito com cada gradação sendo útil ao seu possuidor. A natureza, sem a ajuda de um designer, poderia produzir um órgão de complexidade aparentemente miraculosa. A natureza, sem a ajuda de um